Música Estão em homenagem ao interior E ao trabalhador e ao mais gentil Dos versos que fiz os colegas gravaram E se espalharam por esse Brasil E a saudade da minha fé Tornou-se um hino na voz do meu povo Porque quem deixou sua terra querida Embora alcançando o sucesso da vida Não há quem não queira a neleira novo Quem é que esquece o campo a cascar Tão largo a mata, a pesca de um sol O gado passando o capim do atalho Molhando o torvalho, brilhando com o sol E a gentileza daquele povo E a todos dispensam o mesmo calor Eu gosto da vida e também da cidade E sei que existe a felicidade Mas deve ser cita no interior Nos bailes da roça eu sempre cantava Alguém que me amava chorava por mim Depois eu cantava no grande terreiro Sentindo o cheiro da flor do jazim E até hoje ainda sim Aquele perfume pairando no ar E a saudade da minha terra Está em minha alma e em todo o meu ser Nos palcos da vida eu vou trabalhando Mas quando sentir a cortina fechando É na minha terra que eu quero morrer É na minha terra que eu quero morrer É na minha terra que eu quero morrer